Cada vez que eu te vejo e te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu jeito me fascina, eu me pego quase louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança do teu beijo, o perfume do teu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu riso, teu abraço é meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando deita em minha cama Só falta você Só falta você Eu te amo demais